Diante de Ti, Senhor Me prostro a Teus fé Para me humilhar Para Te clamar Preciso de Ti, Senhor Preciso do Teu favor De um milagre Na minha casa Como aquele centurião Clamou por Seu favor Que bastava uma palavra E o milagre a chegar Assim eu também peço a Ti Eu não sou merecedor Que entres em minha casa Mas preciso do Teu favor Manda uma palavra 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 Na minha casa Manda uma palavra 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 Manda uma palavra